Anko mango, sema papai Papai Safi sana Ok, aí, tô indo com Mzungu Mzungu, sema papai Papapaya Papaya nikitugani, papai Sema papai Mzungu Papapaya Mzungu me chino que sema papai Sema ngoyoyo Puni mtiani mamuxo Wazungu Sala nha Wazungu nha Ah, mabebero Nha mabebero Pa, ah, sema papai Ngoyoyo Car oil Car oil Ah Nhani nha mabebero Ela disse Kenyatta! Kenyatta! Hello Kenyatta! Hein? Eu me liguei na coambia! Quando muito ali, a liniambia foi uma fusilade... como uma cara... Devei descrever o meu rolledho com a corona, eu me liguei e vou acolher! Eu me liguei... e eu vim de cima e eu não... Eeeh, é isso que eu estou fazendo... Eu não digo que não estou fazendo nada a isso! É, é que eu acabo de ligar? Eu não posso te mandar aqui! É, é, eu não tô conseguindo! Eu não posso... Eu não, eu estou fazendo nada eu não estou fazendo nada Não estou indo a tudo! Você está com o outro kikau? É, ele não vai me dizer, ele não vai me dizer, ele vai te ver, ele vai ter a corona. Acuna, acuna! Acuna, aquela, um... Acunaratoidents para não saber. a 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